Música Fala galera que acompanha o canal, beleza? Por aqui Roderio Gamer, mais uma vez estamos aí né galera Com a nova atualização do jogo brasileiro de caminhões The Road Driver Então se você ainda não baixou essa versão atualizada Lembrando que a versão atualizada, o link tá aqui embaixo Também está passando aqui na tela pessoal, todas as nossas redes sociais pra você acompanhar aí, beleza? Então vamos lá né pessoal, pro vídeo de hoje a gente vai fazendo aqui uma gameplay mostrando aí o novo mapa E no decorrer do vídeo eu vou tá falando, citando pra vocês quais foram aí as principais novidades que saíram na última atualização Então vamos lá pegar o nosso caminhão, a Scania lá cara, top no bitrem A Scania R aqui no caso, tem o chapéuzinho da Scania aqui pra combinar e ficar da hora Então vamos entrar aqui e dar um ré, ó, engatando aqui a ré, calma deixa eu ajustar um pouquinho a opção de câmera Tá num ângulo legal, eita, agora foi ó Então vamos conhecer né pessoal, o novo mapa Lembrando que pra você jogar com esse novo mapa, você precisa selecionar lá no menu Eita, calma aí, dá um pouquinho complicado controlar aqui a direção Agora sim ó, agora ficou suave ó, então lá no menu você precisa selecionar a opção lá Vai ter duas opções né, o mapa antigo e o novo mapa, você seleciona lá o novo mapa Que pronto, vocês já vão jogar com esse mapa aqui top, incrível, porém um pouco bugado Eu não sei se vocês perceberam, mas o ônibus ó, ele fica parado, bugado aqui, olha só Tá vendo, tá até um outro ônibus vindo, calma aí cara Olha o louco mano, o cara não espera mano, o cara não espera, o louco, olha aí ó Olha aí galera, já batemos aqui cara, olha só, eita, bugou tudo ó Caraca mano, bugou tudo isso aqui ó, bugou tudo Caraca mano, que doideira, tem um bug ó, bem na saída da cidade Tem que avisar o desenvolvimento do jogo, olha só Bugou tudo, o trecho aqui é uma loucura, olha só, pior que São Paulo, ô louco mano Então vamos prosseguindo galera, tem esse bug aqui muito louco Eu acho que esse bug na verdade é quando você ativa o tráfego de veículos muito alto Você coloca muitos carros circulando, acontece isso daí ó Então tem um trecho aqui de estrada de terra, olha só que legal, interessante ó A estradinha de terra aqui cara, muito bonito, olha só Porém né, uma pena tá bugado ali, então eu acho que você tem na verdade esse atalho aqui na estrada de terra E também tem aí né, a estrada normal, essa estrada de terra ela chacoalha muito o caminhão Você fica toda hora balançando aqui na cabine, realmente é bacana né, dá uma simulação muito interessante ó Então esse aqui né, já é o trecho aí do novo mapa aqui do jogo Você vai chacoalhando até acabar a estradinha de terra aqui ó Então né pessoal, trouxe aí né, também a opção de skin do personagem Você pode no menu do jogo, você pode pausar aqui o jogo e também alterar a skin do personagem né O boné, digamos assim as roupas né, é bem interessante também ó Tem uma empresa aqui, vocês podem perceber ó, tá uma empresa bem aqui galera, olha só Não essa é a empresa que a gente vai descarregar não, mas tem uma empresa aqui também Pra você tá pegando cargas, entregando cargas, enfim ó Fazendo aí toda a logística E a estradinha aqui, como vocês podem perceber, é a estradinha de terra né, o caminhão vai chacoalhando E olha aí que da hora ó, a scanner ali R440 no bitrem Então isso aqui já é parte do novo mapa aí ó E tem muito mais pessoal, esse novo mapa cara, ela ficou bem grande, bem extenso Então tem várias regiões aí bem interessantes né, como essa aqui por exemplo Que o pessoal gosta, curte bastante de estrada de terra Então tem aqui no jogo também ó, tem outras regiões também bem bonitas cara Com buracos né, digamos assim, regiões mais de centro, de cidades aí bem interessantes Então foi até da hora pegar essa estradinha aqui cara ó, que eu achei muito legal aí nessa estradinha de terra Ó, vamos dar uma olhadinha aqui no mapa pessoal, dá pra vocês perceberem, tá vendo ó No mapa aqui ó, como que vai ser a nossa trajetória Esse aqui é o mapa completo, agora se a gente puxar um pouquinho o zoom ó Dá pra vocês perceberem como que vai ser a entrega Vamos acelerar, eu vou fazer pra vocês aí no vídeo completo aqui né Entregando a carga mesmo lá no destino que vocês gostam, curte, então deixa o seu joinha aí beleza Pelo que eu tô vendo, isso aqui é um pequeno atalho ó Na verdade isso aqui é uma estrada de terra como se fosse um atalho, eu acho ó, ou não É, porque pelo que eu tô vendo, a estrada continua lá pro outro lado A gente fez a curva aqui meio rápido demais ó E a estrada de terra continua hein ó Como eu falei no vídeo anterior pra quem assistiu aí The Hold Uma pena esse jogo não ter a opção de câmera com regulagem, essa câmera aqui cara, ela fica muito aproximada Então se eu quiser afastar não tem como, dar zoom também não tem como, é um ângulo fixo né, fixado aí ó A direção aqui cara, tem que colocar a direção pro setinho, porque o volante é meio complicado também De você tá falando, olhando pra câmera, dirigindo aqui tudo ao mesmo tempo, enfim, complica um pouquinho ó Mas é, galera, deixa eu falar pra vocês sobre a próxima atualização né O que vai tá saindo nas próximas atualizações aqui do jogo Vai sair aí, ah, tá acabando pessoal ó Já acabou aqui, tá vendo, como se fosse um pequeno atalho mesmo ó Já acabou a estrada de terra e vai começar aí novamente o trecho de cidade, olha só A gente já chegou ó, toneladinha pra lá, vem a van, essa van também que foi adicionada, olha só As vanzinhas aí fazendo cenários, fit uno ó Vem a uneira ali, só não tem escada, mano, se tivesse escada passaria 200 por hora ó Ó, e o jogo tá rodando galera, bem leve hein, tá bem de boa, percebi realmente Tá bem suave, bem de boa pra tá jogando ó Então vamos que vamos agora pegar um pouquinho o trecho aqui É, de cidade né, enfim, asfalto ó Agora eu acho que a gente tá quase chegando pra entrar ligando aqui a nossa carguinha Mas enfim galera, voltando aí o assunto Sobre né, a oficina Então a oficina vai sair na próxima atualização Ainda não tem data, mas a próxima atualização aqui do jogo Vai vir né, um sistema de oficina completo Lembrando aí que é oficina completa Eu acho que tem um nome aqui da cidade, deixa eu ver ó Ah, bem vindo a Pinheiro, olha só A cidade aqui de Pinheiro, olha só que interessante hein A cidade cara, ficou até bonitinha Vocês podem ver que tem uns cenários assim bem legais né Bem característica, brasileiro mesmo ó Esse quebramola aqui da hora Eita, passou Beleza, olha só, uns prédios né Uns carros parados aí Os ônibus também circulando ó A rodoviária né, que fica bem ao fundo lá ó Interessante, olha só a rodoviária Dá pra vocês perceberem a rodoviária Né, o trânsito aí Nossa, o cara bateu O cara da van mano, ô louco Olha aí Fica louco mano Eu não sei se eu, eu acho que eu passei no sinal vermelho Mas enfim cara, o cara tem que esperar também mano Cadê a inteligência aqui artificial dos carros ó Eita mano Caraca mano, olha isso Olha o que tá acontecendo galera Esses carros aqui tipo, eles não tem programação Pra se o trânsito parar eles param Não, os caras não param nada mano Aqui se o trânsito não parar eles atropelam Passam em cima Olha aí Caraca mano, você é louco Bateu mano que já arrebentou tudo Bugou o negócio É meio bugado aqui o trânsito É meio bugado ó, não tem jeito É meio complicado e bugado na verdade ó Mas vamos que vamos seguindo galera Vamos chegar aqui Olha, tá vendo? Tem um sinal vermelho aqui ó O carrinho vai atravessar na minha frente Vai Aí ó Esse aqui pelo menos deu uma freada né Os outros já vai atropelando Passando em cima Enfim ó Então vamos seguindo ó Passamos aqui dentro da cidade Vocês podem perceber a cidadezinha ó Interessante Tem várias empresas né Empresas eu acho que estão espalhadas por todo o mapa Todo o mapa vocês podem ver Todo lugar tem empresas, estradas de terra Olha só E vamos que vamos agora Seguindo até a nossa Empresa Eu acho que fica bem ali na frente Porque pelo que eu tô percebendo galera A empresa ela é bem aqui na frente ó Eu acho É isso mesmo ó Então se vocês quiserem Deixem aqui no campo nos comentários Se vocês querem mais gameplays aqui do The Road Driver Nas próximas gameplays vai ser aí né É digamos assim Mostrando mais o mapa né Explorando mais o mapa aí Outras regiões Enfim ó Vamos chegar aqui Vamos dar um yes Eu não sei o que que Essa opção É que eu sei que essa opção vai fazer Mas eu acho que a gente descarregou ó Eu acho que já descarregou Pelo que eu tô vendo É descarregamento aqui automático Mas enfim galera Chegamos É isso Vamos descer aqui do veículo ó Descemos aqui Calma aí Vamos descer aí Agora sim mano Show Deixa eu tá atendendo aqui a opção de câmera Afastando aqui o personagem Olha só Então a gente chegou né Ao nosso destino Calma aí que eu tenho que tá Controlando aqui a opção de câmera galera Show de bola Olha aí ó Scanner no bitrenzão ali Sete eixos Deixa eu ver se é sete eixos mesmo 2, 4, 5, 6, 7 eixos mesmo É isso aí né rapaziada Calma aí Deixa eu tá virando o personagem Que tá de costas aí pra vocês É não pode cara O personagem tem que cair Isso sim ó Show ó Então né galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tenham curtido Arrebenta no joinha Deixa aqui no campo os comentários Se vocês querem mais gameplays Aqui do The Road Driven Mostrando pra vocês Mais aí do mapa Enfim Explorando mais aqui o jogo E fica ligado aqui no canal E também lá no nosso site Rodrigogamer.com.br Que assim que a atualização sair né Trazendo a oficina Outras melhorias também Eu vou trazer pra vocês o vídeo aqui Em seguida Beleza? Então até a próxima gameplay Tchau 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 Tchau